É ridículo aquele late game do Ivern, como te falaste, eles trazeram isto na Lisboa Games aí com o Kyuga, que é o monstro do Ivern, e agora com o colega novamente e o jungler a ser então o MVP, com uma animação também fantástica, a condizer com a exibição dele, ao colega, ex-jungler dos Doxa, apareceu aí, deu o salto para a Fordowind e está a ser completamente incrível. Está a ser completamente incrível e sendo assim a Fordowind consegue arrecadar para a casa três importantes pontos que ficam.